Vou dizer cantando toda a minha história Sofrimento e glória, alegria e dor Sou que nem abelha que constante liga Pra ganhar a vida vai de flor em flor Nasci na barraca e desde menino Foi o meu destino sempre a viajar O artista de circo é como nebrina Estando no espaço ninguém lhe domina E vai para onde o vento levar Se estou no trapejo arriscando a sorte Enfrentando a morte pra ganhar o pão E lá das alturas se aplausam mereço Sorrindo agradeço acenando a mão Quando estou no drama que a plateia chora Ele exigna a hora que é tudo ilusão O meu próprio drama eu nunca revelo Sinto a dor no peito bater em duelo No cenário triste do meu coração Para um bom artista o circo é seu mundo E cada segundo tem nova emoção Sou aquele recanto coberto de pano Sabe o desengano do meu coração Todas as vezes que eu entro para o picadeiro Vejo o circo inteiro me admirar Porém é o contrário a realidade Muitas vezes sorrindo quando na verdade Sinto no meu peito o coração chorar E aventureiro sei que alguém me chama Porém esta fama não mereço não Todos que assim dizem não sabem direito Que dentro do peito tem um coração Porque é no circo que é a vida eu ganho E não me acanho de assim dizer Tenho até orgulho de ser desta vida Eu nasci no circo e de cabeça erguida Digo que no circo eu quero morrer